Dançando, dançando, dançando Vamos dar em lixo a nossa quadrilha A quadrilha mais animada da região Dançando em São Gugari Olha, dançando Vamos lá, minha gente, vizinho, vamos lá A quadrilha mais animada Vamos lá, minha gente Muita animação, hein? Dança em São Gugari Olha lá Vamos lá, um comprimento Cavaleiros comprimentam suas pernas Voltando aos seus lugares Agora é a vez das damas As damas conviverem seus cavaleiros Olha, um bonzinho Olha, que lindo Agora é a vez das damas conviverem seus cavaleiros Vamos chacoalhar aí, gente Agora é dançando, juntar os casais e fazer o balanceio Vamos dançar, dançando Que lindo, aí, que jojo, vamos fazer o passeio, hein? Vamos juntar os cavaleiros Vamos preparar para fazer um belo passeio, hein? Vamos lá, o passeio atrás da Rosana, a Mariana, ele é lindo. Pra agitá-lo, né? Essa é a padrinha, né? É, é uma padrinha meio maluca. Não é muito pra agitá-lo, não. Tá fazendo uma coisa, né? Agora, se decorar, para a rosa. Tá bonita essa rosa, hein? Vamos lá, dá a mão. E vamos fazer um caracol. Tá bom. Vai lá. Ah, eu quero ver esse caracol. Eu quero ver esse caracol. Olha só que belezura. Olha só que belezura. Vamos fazer um caracol. Vamos fazer uma roda, meu irmão. Fala, gente. Olha lá a roda, hein? Vai sair da roda. Dá a roda, meu irmão. Vamos lá. Olha lá a roda. Dá a mãozinha. Vamos lá. Vamos juntar todo mundo nessa roda. Olha. 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 Vamos juntar no meio. Vamos lá, para o meio. Viva a nossa quadrilha. Agora, cada um com seus pares. Vamos fazer um passeio. Caminho da roda. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Ah, fechou bem, foi bem. Olha a chuva lá. Ah, já passou. Olha a roda. Olha a roda. Eu vou me fazer. Me tira. Ih, gente. Vamos matar a caminhada. Vamos te verão. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vamos te verão. E... Vamos fazer um passeio. Uh! Vem, irmão. Eu vou me fazer mais caras, hein? Lá, duas, quatro, quatro. Ah, eu vou me fazer. Agora, eu vou me fazer um passeio lá. Eu vou fazer um grande passeio aí, hein? Vai lá. É um bairro, é um bairro animado Dançando em todo mundo Alô, galera de criança Quem gosta de rodeio, vai, pode tomar um abraço Ih, bota a boca, dá para dar uma roda Rota Olha Olha E as damas ao centro Olha, damas ao centro Olha que mulher animada, né? As damas ao centro Que eu falei, os patadões Palmas, é isso aí Vamos, vamos, tá cantando Estar, curtir, ficar ativo Vamos, tá cantando Para o símbolo Vem, você não gostou O baile estava bom, gente Mas não vamos ver que a brisbare Não, não Preparar para se discutir, né? Nossa quadrilha está chegando ao fim Olha lá Estava bom, mas está acabando Viva São Vitória Viva São João Viva 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 São Pedro Viva E viva Pai, vai companheira É, eu falei que era a patadinha mais animada da região Algum? O que é isso aí? É isso aí Tchau, tchau, tchau